Não és homem pra mim, eu mereço muito mais Não és homem pra mim, eu mereço bem melhor Não és homem pra mim, se não ouças os meus sais E hoje tens amor Não és homem pra mim, eu preciso muito mais Não és homem pra mim, tu não me dás o que tens Só tens amor por ti Não és homem pra mim, nem és homem pra mim não Eu sou boa também, pra ti Eu sou, és menos, eu sou mais És mau, eu vou dar Eu sou uma rosa em fogo e tu o espinho que ela dá Não és homem pra mim, eu mereço muito mais Não és homem pra mim, eu mereço bem melhor Não és homem pra mim, se não ouças os meus sais E só a ti tens amor Não és homem pra mim, eu mereço muito mais Não és homem pra mim, tu não me dás o que tens Só tens amor por ti Não és homem pra mim, não és homem pra mim não Eu sou uma rosa em fogo e tu não me dás o que tens amor E você tem que ser mais o que tens amor Que eu dai Apenas vença em mim Uma ponte de prazer Que eu venci muitas vezes Também dei Não és homem para mim Eu mereço muito mais Não és homem para mim Eu mereço bem brilhar Não és homem para mim Se não ouves os meus aves E só a ti tens amor Não és homem para mim Eu preciso muito mais Não és homem para mim Tu não me dá o que tens Só tens amor por ti Não és homem para mim Nem és homem para ninguém Não és homem para mim Eu mereço muito mais Não és homem para mim Eu mereço bem brilhar Não és homem para mim Se não ouves os meus aves E só a ti tens amor Não és homem para mim Eu preciso muito mais Não és homem para mim Tu não me dás o que tens Só tens amor por ti Não és homem para mim 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 Não és homem para mim